Música Gostaria de pedir para o pessoal da organização também? Pepe, precisa... Uh! Uh! He's gonna do the blue one. Look at this. Sup? Sup, man. And hit! Drive, drive, drive! Henderson, what the hell are you doing? Okay, I'm going to the street, bro. Damn. Damn! These are the top three things I wish I would have done differently when starting my pressure washing business. First is get more hose. Hauling a pressure washer... How's it going, bro? You want 9,000 bucks? Okay, so I don't have a joke prepared, but I can go make a yo mama joke to my mom. Let's hear it. Yo mama is so stupid. She brought a spoon to the Super Bowl. She's speechless. Literally speechless. Well, the sign says that it's four quarters for an hour, but a quarter only gets you 15 minutes. So if my math is correct, that's not an hour. That's not an hour. Not an hour. But, it is. And also... Oh, this hair. Hey, bro, you got a napkin? You mean, Dad? Can we go to McDonald's? Betta, no. We have college home. It's right there. Please, let me go. No, Betta, we're not going. Please, I want to go. Betta! You want me to fucking fuck you into McDonald's or should we have you in that now? I was... 0 O que vocêiringa? A tomate de soupe deملow Zoi For Zoe? Um, que é oatmelho? So, se você abrir o f***** eyes Eu fui chamada de um testado Eu acho que é chamado de Pro State Exam Eu não sei o que é isso Não foi muito politico Bro, o que você está fazendo? Isso é meu chão, mano Isso é, isso é o lugar Fren, o que é seu a favorite color? Do you yield? F*** you Errou es Alexander Rado com a first ou outra E você veio quando ela touchou a sua leg É eu, Pari Eu acreditava que você ficou batendo Então, para ela, você disse que fosse uma mulher Você estava muito curtida quando era criança O que aconteceu? Welcome to the Gulag If you survive, you earn your freedom He's about to sign the contract of his life and he doesn't even know it DON'T DO IT You don't know what you just signed up for Darren A contract for a lifetime Messi is finally the GOAT confirmed from the most trending man on the planet and there's not a thing he can do about it FUUUUUCK OOUS My door genuinely sounds like a minion from Despicable Me Hi I'm a minion from Despicable Me Hi I'm a minion from Despicable Me É uma garota! 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 É um... É um... É uma garota! É uma garota! É uma garota! É... É uma garota!